Música Muito bom dia galera, muito bom dia 1h35 da manhã Adivinha quem que já está vazio, hein galera Adivinha Sou eu mesmo, tá bom? Essa pava São Paulo, já fiquei vazio Agora eu vou aqui Eu tenho que Parar aqui no limitador, né? Aí eu tenho que ir lá na portaria Levar as noteiras Ai meu caminhãozinho Pegou a frente A mola aqui Terrível Olha aqui, ó, o limitador aqui No chão É, aí eu fico aqui E eu desço a pé lá, pessoal Vou lá na portaria, entregar Entregar o papel Aí eu aguardo, né? Aí eu só espero Olha aí, gente, como tá bonito, ó Aí enche os olhos de mamãe aqui, né? Aí eu peguei uma chuva no Rondoné hoje, vindo Aí agora aqui, enquanto Carregava, já Já dei um jeitinho, ó Já passei um paninho, já dei uma lustradinha Já tá brilhando, né? Pra nós Chegar no São Paulo lá Toda Enfreguei a documentação lá Geralmente demora uns 10, 15 minutos Mas ele já mandou descer Ou seja Ou seja A empresa só veio essa noite pra receber o que tinha em cima da minha carreta Aí, galera Positivo? Porque aqui só trabalha a partir das 6 horas da manhã O pessoal da qualidade Que é quem controla o frio dentro da carreta Quem tira a temperatura Quem controla o O termógrafo Que é aquele que a gente chama de fofoqueiro Entendeu? Vamos pegar ali e pegar a documentação Olha na qualidade da luz, gente A noite, olha como brilha Então, pessoal Ganhou tudo na mão Agora vamos seguir Portões se abrindo E a gente vai seguir A viajada aí, né? Já senti do São Paulo, né, pessoal? Ligando os motores 1h45 da manhã Meu Deus Eu nem acredito Cara, eu tô vivendo um sonho Me acordem Me diz Que eu estou vivendo um sonho, meus amores Olha, pessoal Vocês são testemunhas Principalmente aqui, ó O Márcio ali O Elio Itaeliano Tudo o pessoal que vem com a gente aqui no O André, a Dai Que acompanha quando eu venho aqui Sabe que eu choco no sol aqui o dia inteiro, gente Olha aqui quantos caminhões tem, ó Olha, dê uma olhada Aqui é o primeiro caminhão, né? Que é a limitadora aqui do morro, né? É todos da mesma empresa A mesma empresa aqui Uma mulher que tava nesse caminhão Olha, de vacaria Ó, todos carregados pro Mazo Transportes, tá bom? Olha aí E eu também tava carregado Esse tambor de suco que a gente traz Olha, tudo que você imprensa é, ó O Mazo Positivo Nossa, tá uma carga boa pra nós lá Que nossa, pessoal E os caminhões dele Todo vindo do Nordeste, aí Positivo Tem até caminhão no mato ali Olha ali, ó Pelo amor de Deus Dormir ali Rouba um caminhão Você tá doido, motorista Ai, uou Nutricion Tchau, Patu Fui Ha ha Um bicaro direcionado, aí Ó, o Sakamoto lá dormindo Me dá uma dormidinha E aguardar, né, gente? Aguardar aí Segunda ordem das cargueiras, né? Ha 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 Tô da fé em Deus Vai dar mais que 100% Olha, pessoal Aqui não tem condição de dormir aqui Quem conhece essa região aqui Sabe o que eu tô falando Eu tô aqui É... Saída UOL Nutrition, né? Que é uma fábrica de sucos Aqui na frente tem aquela Agora eu não vou saber o nome Daquela empresa ali É... Pilkington Como é que... Como é que se pronuncia aquilo ali? Eu não sei Esse posto aqui É muito famoso Por roubar faróis, tá bom? Claro Os meus faróis agora Ninguém mais rouba Porque eu tenho travas, tá bom? Eu tenho proteção nos meus faróis Agora no Raiprata Depois do acidente A gente colocou os faróis Do Streamline E tinha as lanternas E LED da Iva Cara Eu tinha maior medo De dormir com aquele caminhão Nesses postos sinistros aqui Oi, Rodovia Dutra Meu amor Nem acredito que eu estou em você À 1h47 da manhã Gente Segunda-feira O dia nem iniciou Ainda é noite O podia estar dizendo Boa noite pra vocês aqui Eu já tô dizendo Bom dia, meus amores Bora que bora ali Vai ser uma semana Muito que abençoada O planejamento vai ser Fazer dois corres Mas dois corres Rio Grande do Sul São Paulo São Paulo Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul São Paulo São Paulo Rio Grande do Sul Isso aí é dois corres pra mim Tá bom? Comissão lá em cima É isso aí que a gente espera Dessa semana Quando começa a ser dia assim Haha, meu filho Tô com o pressentimento Que amanhã Eu mesma vou lá Pro Pão de Alho Lá no Santa Cruz Pro Rio Pardo Mas, né Desde a hora que me chamaram Pra entrar ali Eu chamei, né Tanto a Maiev Quanto o Wagner Que são os nossos chefes De transporte Avisei-os, né E já comuniquei, ó Vazio Estou indo Para as bandas do São Paulo, né Porque aqui Não tem lugar seguro Para dormir Caminhão novo Haha Não sei o que é mais perigoso Você andando Você é parado Nesses postos aí, né Gente Segurança Nós não temos Nem andando Nem parado Então Botamos na mão de Deus Confiando naquele cara Abençoado lá de cima Que Eu sempre digo Se ele não permite Galera Pode crer Não cai uma folha Da árvore, entendeu Não cai uma folha No chão E é isso aí É isso que tem que pensar Pensamento positivo Botar a sua vida A sua proteção Nas mãos do Senhor Toda a fé Toda a positividade Muita luta, galera Essa semana Vai ser uma semana Muito suada Eu tenho fé Que vai ser Muito abençoada Nós vamos se conversar Muito aí Durante a noite aí Dos horários Das noitadas Dos corre Corre Para onde vai Quando é que vem E vai dar boa Eu creio Eu creio E vai ser assim Bom dia Bom dia Bom dia Ótimo basqueteado Para vocês aí Não esquece Precisou de cargas Vai lá no Play Store E coloca lá Sontra Cargo É o meu aplicativo E Precisou De peças E acessórios Na minha loja virtual Você encontra Mais de 25 mil itens E é muito fácil De você entrar É no www.sheilabelaverloja.com.br Se tiver alguma dúvida Na descrição Desse vídeo Que é logo abaixo Ao título Você tem que apertar Aquele triângulo Ali pra baixo Depois do título Que você vai ver Ali o linkzinho É só clicar em cima E navegar Tanto no aplicativo De cargas Quanto na nossa loja virtual Aí positivo Galera A lojinha virtual Que logo logo Vai ser uma loja real Pessoal Beijo beijo Amo vocês